Eu estou gostando da sua presteza, põe aí o projeto dos caminhoneiros, nós dois aprovamos ela agora, há consenso. Você lê e eu coloco e aprova. Há consenso. Eu acho que era a hora, hein, rapaz? Hein? Nessa balada aqui, a gente... Nós dois ficamos na história. Você é o relator e eu aqui presidindo. Mas vamos aprovar ele, se Deus quiser. Mas olha, eu queria só, na semana de circunstância, no estado de São Paulo, eu queria dar como lido aqui esse pronunciamento e só dizer para a população do Brasil que em Corderópolis, interior de São Paulo, há mais de 90 anos, tem uma estação experimental de citros que comanda no mundo inteiro plantas, enxertias, variedade de fruto. Lá nasceu as mais variedades de frutos brasileiras. Ela é o berço da citricultura brasileira, onde nós exportamos mais de 3 bilhões de dólares de suco de laranja. Então, lá foi homenageado vários professores, vários técnicos, vários agrônomos, que nós queremos mais uma vez aqui no Congresso Nacional parabenizá-los. O Brasil precisa de empreendedores, precisa de pesquisa e precisa de técnicos que dê ao nosso país uma oportunidade de ter na área internacional reconhecimento de competência e divisas para o Brasil. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado.